Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente, acho que vocês devem ter acompanhado a confusão. Vou falar com essa câmera aqui, que ela é aberta e dá para mostrar com quem eu estou aqui. Pastor Marco Feliciano, muito obrigado, pastor. Prazer te receber aqui, Felipe. Vocês devem ter acompanhado no Twitter a confusão que deu, né? Vocês sabem que no Twitter eu sou um pouco explosivo. Marco Feliciano falou alguma coisa que eu não gostei, já cheguei logo no coice chamando de lixo humano e coisas do gênero. Marco Feliciano me respondeu e eu falei para eles que se ele quisesse conversar comigo para marcar o dia que a gente faria um debate e cá estou eu. Então a gente vai fazer um debate hoje, vai conversar como pessoas civilizadas, tá? Isso é importante ressaltar para vocês porque há duas semanas, desde que isso tudo aconteceu, vocês vêm falando para a gente se pegar na porrada, para a gente marcar no gel, botar lama, entendeu? Não é isso que vai acontecer aqui hoje, nós vamos conversar como dois adultos, tá bom? De homem para homem, sem ter esse ácido e esse sangue que vocês esperam. Vamos ver o que que sai daqui, quais são as ideias que serão debatidas. E de início, pastor, eu quero pedir desculpa para você, que provavelmente não é o que as pessoas estão esperando, que eu comece um debate pedindo desculpa, mas pedir desculpa porque a explosão que eu dei no Twitter foi algo que eu recrimino, né? Não teria porquê, por discordar de você, te atacar pessoalmente ao invés de atacar as suas ideias ou questionar as suas ideias. Então, por eu ter te xingado, por eu ter falado mal da sua pessoa, eu peço desculpa antes da gente começar aqui. Tá aceito? E eu, como pastor, já te perdoei lá atrás. Já orei por você porque eu sei que, como você, existe um grande número de pessoas que já tem uma imagem, isso seria um pré-conceito, né? Uma imagem já conceituada sobre Marco Feliciano. E eu fiquei pedindo a Deus para que esse momento acontecesse, porque eu sei da sua inteligência, conheço o seu público, é um público que eu não consigo chegar perto dele, e eu acho que você vai me ajudar muito aqui hoje. Então, amare-se que vem para bem. Está tudo em paz. Maravilha. Então, já que você citou o pré-conceito, eu acho que a gente deveria debater justamente essa questão da homoafetividade, da homossexualidade como um todo. Um assunto delicado, um assunto... Que é a pauta, acho que, desse século, né? Do século XXI. Acho que está sendo a grande pauta com o aquecimento global e com outras questões, né? O assunto sexualidade é um dos grandes assuntos da humanidade no momento. E eu queria, primeiro de tudo, saber sobre a questão da união civil. Nós temos dois homens ou duas mulheres que se amam, querem ter seus direitos resguardados pela sociedade, pela Constituição, pelo que for. Querem justiça. E nós temos hoje uma situação onde o STF teve que agir, né? Sendo isso certo ou errado, o STF acabou legislando nesse sentido através da jurisprudência. Para quem não está entendendo, porque você não entende o que é STF nem jurisprudência, o STF permitiu, vamos dizer assim, o casamento entre um casal homossexual e, a partir daí, criou-se uma jurisprudência onde todo mundo utiliza dessa prerrogativa para fazer o casamento, a união civil entre pessoas do mesmo sexo hoje em dia. Eu gostaria que a Constituição permitisse que pessoas do mesmo sexo se casassem. E você? A Constituição diz que não hoje. O Supremo entendeu que sim. Eu tenho o meu pensamento. Eu gostaria de saber qual. O meu pensamento é o seguinte, se duas pessoas moram juntas, é de forma íntima delas. Transformar isso em casamento, nós vamos ter um problema jurídico muito grande. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 226, tem uma frasezinha aqui que é áurea. Para efeito da proteção do Estado. Aqui está o problema. A Constituição não vem para proteger a família. É para proteger a existência do Estado. E como é que você protege o Estado? Você protege o Estado dando a ele longevidade? Você protege o Estado dando a ele condições de ele angariar recursos, impostos para ele sobreviver? Isso em todos os países do mundo. O Constituinte entendeu que somente um homem ou mulher poderiam naquele momento gerar filhos. E esses filhos trabalharem, que serão, qual é o maior produto do Brasil? Câmara Cascudo disse, o maior produto do Brasil é o brasileiro. Então, quando eu disse a união estável, poderíamos votar ela simplesmente, tranquilamente, se estivesse aqui. Porque a união estável vai dar o quê? Vai dar o direito que eles queriam. Eu sempre avisei, o problema não é a união estável. O problema é o que vem depois dela. Ao se criar a união estável, vai se criar a união civil. A união civil é casamento. O casamento, ele subentende-se também como algo sacro. Aí vai influenciar dentro do cristianismo de todas as vertentes religiosas. Depois disso, vem outras coisas, como por exemplo, a adoção de crianças. E aí uma série de coisas que eu, como ser humano, como pessoa, como alguém que estudou psicologia, vejo como não sendo uma coisa tão boa. A princípio, de uma maneira geral, parece ser, Felipe, mas não é. Então, partindo do ponto de vista de que nós devemos proteger o Estado e que o que protege o Estado é a longevidade, você está defendendo o ideal que se nós permitirmos e aceitarmos a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a gente tende a uma sociedade que não terá filhos. Não é isso. Eu não seria tão idiota assim. Toda vez que você pegar 500 homossexuais casados e botar eles em uma ilha isolada, volte lá 80 anos depois, não vai ter mais ninguém. Porque é natural que eles não podem gerar filhos. Quando eu fui falar com o pessoal sobre a união estável, eu falei assim, então vamos criar um parâmetro para a união estável. Por que foi para lá? Porque aqui, quando você vai para o debate de ideias, eu apresentei isso. Porque é um problema, calma aí, é justo. Dois homens se amarem e um tem direito a tudo que o outro tem. Eu sou filho desse homem e eu não tenho direito ao que ele tem. Mas o Estado não é obrigado a dar pensão para um marido de alguém que morreu, a menos que a situação seja implicante a isso. O Estado compreende que a proteção do Estado é homem e mulher porque vai gerar filhos. É aqui que entra o problema das leis, Felipe. Pois é, Marco, mas isso não faz sentido nenhum. Mas é a lei escrita, tem que se mudar a lei. Eu concordo que tem que se mudar a lei. Como se mudaria a lei aqui, Felipe? Alguém, que aqui eles dizem que é uma bancada muito grande. O PT não sempre protegeu o grupo homoafetivo? Pessoal e PCdoB. Esses três grupos aqui dentro tinham uma força violenta. Por que eles nunca apresentaram uma PEC para mudar a Constituição? Enquanto a isso, eu realmente não tenho qualquer influência. O que é que eles fazem? Eles não fazem isso e jogam a culpa na gente, porque o contraponto existe. A beleza da democracia está no contraditório. Eu não sou obrigado a aceitar tudo. Mas eu acredito que é muito oportunista dessa parte de argumentação que você está utilizando. E oportunista eu não uso de uma maneira pejorativa. Eu acho que oportunismo é o uso da oportunidade. Você utilizar uma Constituição criada 30 anos atrás, 28 anos atrás, para solidificar algo que não deveria ser solidificado. Vamos mudar. Mas veja só. Mas você se posiciona... Eu te dei argumentos aqui. Tudo bem. Mas você se posiciona claramente que se hoje tivesse uma votação nesse sentido, você votaria contra. Se fosse a União Estável, eu não teria problema. A União Civil teria dificuldades. E já expliquei os motivos. Porque a União Civil envolve a sacracidade. As pessoas sempre vêm questionar a mim, deputado Marco Feliciano. Por que ninguém vai sentar com o deputado Jean Wyllys, por exemplo, que é o deputado que defende a bandeira gay? A deputada Maria do Rosário. Ou essas pessoas que são emblemáticas, que sempre no contraponto, se apresentam com um vitimismo tremendo, jogando a culpa em uma bancada cristã. Pensa, nós temos aqui hoje 90 deputados. Até o ano retrasado, a presidenta Dilma tinha 400 deputados. Ela conseguiria provar o que ela quisesse na casa. Falando eu ou não. Por que não apresentar uma proposta de emenda constitucional? Por que não querem... Vou te explicar. De novo, eu não entro nesse debate. Então eu entro porque faz parte de mim. Com isso eu explico para o seu público por que o projeto não chegou aqui. Vou explicar para vocês. Covardes. Deputados covardes nessa casa. E eu não falo só do outro lado, não. Falo do meu lado também. O que é o covarde? Aquilo que não quer ir para o enfrentamento. Porque ele tem medo de ser rotulado como polêmico. Polêmico é o que divide opiniões. Por exemplo, eu te respeito que você é polêmico. Você divide opiniões porque você expressa o que você quer. Porque você está num país democrático. Felipe. Sim. Veja só. Você pode falar da presidente e ninguém falar nada de você. Você pode falar de mim como deputado. Você pode falar do artista. Fala de qualquer um. Tente falar da comunidade gay. Só tenta. Depois, não sei se você já foi processado. Eu conheço um milhão de pessoas processadas. Porque você não pode falar de nada relacionado a uma afetividade. Que você... Eles botam um tampão na sua boca. Depende do que você quer falar. Qualquer coisa que você falar. Eu acho que se você quer repetir preconceitos ou estabelecer questões onde inferioriza o homossexual, onde você diz, por exemplo, que o homossexual, não sei se é o seu caso, porque eu realmente não estudei as suas pregações. Mas existem muitos pastores por aí que pregam que o homossexual tem demônios dentro de si. Silas Malafaia falou isso. Clara e abertamente. Eu não sei dizer sobre essas coisas. Então, assim, esse tipo de pensamento propagado é um absurdo. Pois bem, eu posso falar sobre mim. É o que eu estou dizendo. Aqui nós estamos falando sobre a Constituição. Se tem pastores que estimulam ódio, que eles paguem diante de Deus. Ou diante da população. E seria melhor pagar vivo. Eu nunca estimulei o ódio a ninguém. Eu nunca estimulei o ódio. As pessoas me julgam por Twitters, um ou dois. Tem um Twitter meio que eu falei que é uma coisa sobre sentimento. A podridão dos sentimentos dos homossexuais levam eles a cometer o ódio. Aí pegaram esse Twitter e falaram, olha, o senhor está falando que o sentimento dos gays é podre. Você sabe que Twitter só tem 140 caracteres, né? Sim. Estou acostumado a fazerem isso comigo também. Ninguém leu o Twitter antes e os anteriores que eu dei retweet, inclusive, de pessoas com a bandeirinha colorida, dizendo assim, nós somos lésbicas e vamos estuprar suas filhas. Eu sou gay e vou encontrar a sua mulher e vou mostrar para ela o que é um homem de verdade. E uma série de assuntos. Aí eu vou, eu sou ser humano, você surta de vez em quando, eu também surto. E eu falei, a podridão desses sentimentos levam eles a cometer crimes. Esse tipo de crime. Mas todo mundo que vem, inclusive a imprensa, não pega o restante. Só pega esse e rotulam o deputado. Eu desafio qualquer pessoa a pegar uma pregação. E eu tenho na internet mais de mil pregações. Desafio qualquer um a olhar qualquer pregação, onde eu falo contra homossexuais. Eu falo contra ativistas. E aqui eu separo bem, ativista de homossexual. O que é ativista? É aquele que ganha. E muito para fazer isso. Eu tenho uma lista aqui, depois que eu te mostro. Nos últimos anos, mais de 30 milhões de reais para 270 ONGs gays do meu país. 30 milhões de reais. E eu queria saber o que eles fazem com esse dinheiro. Em compensação, as igrejas não pagam impostos. Mas a igreja presta serviço à sociedade? A igreja tem... As santas casas são de quem? E os ativistas gays defendem também milhões de pessoas? Quantos milhões de pessoas eles defendem? Em proporção... Mas então é em quantidade de pessoas que se justificam o gasto? Eles protegem como? Eles defendem como? Eles defendem principalmente lutando por direitos, por igualdade? 30 milhões de reais defendem como? Me mostro dinheiro. Eu te mostro uma causa que eles não defendem. Correia Brasiliense, oito meses atrás, trouxe uma página inteira dizendo que a AIDS, no mundo inteiro, no Brasil, foi o maior crescimento da história, enquanto na África recua. Por que aqui no Brasil o crescimento da AIDS cresce? E aí vem eles lá dizendo, é claro que todo mundo sabe que a AIDS não atinge apenas a comunidade gay, atinge hoje mulheres, crianças que nasceram de mulheres assim, homens héteros que transferem o vírus, mas eles colocaram lá, 80% do grupo mais atingido é o grupo homoafetivo. E aí o próprio jornal diz, como é que a AIDS cresce num país onde os gays têm tantos direitos, onde eles conseguem tanta coisa, onde eles têm tanto dinheiro, porque eles não deixam fazer propaganda na televisão sobre a AIDS. Eu já estive em reunião com o movimento dos gays, eles falam, nós não queremos que toque na AIDS. Então, eu estou te dizendo aqui, eu tenho argumentações que vão além de religião, vão além do que as pessoas podem imaginar. A briga é muito severa. Vou te dizer, meu pensamento, eu acho que a turma do outro lado, os ativistas gays, não querem mudança. Porque se tiver uma mudança, eles perdem a boquinha deles, perdem o salário deles. Esse é o meu pensamento. Foi o que eu falei. Eu não represento essas pessoas, eu não faço parte desse grupo ativista, eu não ganho nada para defender. Muito pelo contrário, eu só perco, porque nós temos hoje uma maioria no Brasil que não é tolerante a esse tipo de coisa. Há uma rejeição muito grande para esses assuntos. Então, se tem uma coisa que eu faço é perder público quando eu defendo os homossexuais. Hoje, aliás, é muito engraçado que as pessoas me acusam de fazer isso para ganhar público. Eu queria saber que público é esse, porque cada vez que eu defendo, eu perco. Eles me chamam de gay. Os gays me chamam de gay em tom pejorativo. Aí eu sempre mando uma perguntinha. Mas é que você é um cara vaidoso. É que você é um cara vaidoso. Mas é demérito ser gay? Não. Então, por que me xingam? Não é xingamento sob hipótese alguma. O quê? Quando eles me xingam de pichona, sai do armário, louca, diva. Eu acho que a intenção é te provocar. Eu acho que há erros. Óbvio que há erros. Ninguém é perfeito. Há erros na militância gay. Há erros na bancada evangélica. Há erros na bancada da bala. Há erros em todo tipo de lugar. Há erros em todo tipo de agrupamento, de qualquer coisa. Mas o que precisa ser debatido aqui é posicionamento. O seu posicionamento. É claro, você não acha que deveria existir casamento entre pessoas do mesmo sexo. A união civil, não. Exato. A união estável, sim. E por que a união civil, não? Eu já disse e vou repetir. Porque a união civil, ela investe de sacralidade. E podem obrigar as igrejas, como já aconteceu na Europa. E se não tiver obrigação das igrejas? E se ninguém forçar a igreja alguma? Se não tiver, eu questiono por quê. Por quê? Por que que homem e mulher querem casar? Mas onde estava já existe isso. Já contempla eles nisso. Mas e se eu falasse para você que você não pode casar com a sua esposa? Mas o que tem a ver isso? Você não ia querer... Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. É assim que funciona. É a lei da sociedade. Exato. E por que a gente tem que conservar como desde que o mundo é mundo? Por que a gente não evolui? Porque a união tem o pensamento conservador. Esse é o meu pensamento conservador. Pois é. Mas e se eu falasse para você que a partir de hoje você não pode, por exemplo, se você quiser casar com a sua mulher, é só união estável. Me dê justificativas e pronto. Me dê justificativas para homem e para homem e no poder também. Eu já dê justificativas. Não, não. Sem igreja poder obrigar. Eu não falei de igreja. Eu falei da Constituição. Mude a Constituição. Mas por que você insiste em votar para a Constituição? Fazer relações intelectuais sobre o sexo dos anjos não adianta. Não leva a nada. Não leva a lugar nenhum. A união do casamento, a união estável, a união civil, já é ponto vencido no país. Continuo lutando contra aqui quando me questionam. Porque não há o que se fazer. Lei tem que ser obedecida. Continuo dizendo que houve um crime. A Constituição foi rasgada. Continuo dizendo que o problema não é nós. O problema é que não houve pessoas aqui que tiveram coragem de ir para o embate, para a defesa ou para o ataque contrário. Casa de leis é assim. País democrático é assim que funciona. Tem o contraditório. Eu tenho a minha posição. Você tem a sua. Você não é obrigado a tentar acreditar no que eu acredito. E eu não sou obrigado a acreditar no que você acredita. Eu concordo com você. Você tem os seus posicionamentos e eu tenho os meus. Eu concordo com você no ponto de vista de que o STF não deve legislar. Com certeza. Acredito que cada poder tem que ser a sua função. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, fazer isso criou-se um problema. Mas é fato que se o STF não tivesse agido, até hoje eles não seriam reivindicados. Nós temos outros problemas. Veja só. Você é um menino estudado. No nosso país, com quantos anos se aposenta um homem? Ah, por que a gente vai partir para esse mérito? Leis. Vamos falar dos direitos dos gays. Você não está aqui para falar sobre homoafetividade? Vamos lá. Mas aí você está partindo para um problema. Vou te dar os argumentos constitucionais. Uma mulher se aposenta com 60 anos e o homem com 65. Por que essa diferença? Se todo mundo busca por direitos. Se a mulher é igualzinha ao homem no nosso país. Tem as feministas. Por que as feministas não lutam? Não, a mulher tem que se aposentar junto com o homem. Ela é igual em tudo. Eu não represento as mulheres. Eu não posso falar por isso. Eu vou te falar o porquê. Porque a complexão feminina, a biologia feminina, os traços femininos, a questão do nascimento de um bebê, tudo isso influencia no corpo humano feminino. Por isso, os juristas, junto com os cientistas, chegaram à conclusão de que a mulher tem que se aposentar mais cedo porque ela envelhece mais rápido. É a lei que diz isso. Ponto. A mulher, então, ela tem um adendo da ciência que diz que ela envelhece mais rápido. Então, a mulher se aposenta com 60 e o homem com 65. Hoje, as leis atualizadas como estão, o transexual, o transexual masculino, ele se transformou em feminino. Ele é o que diante da sociedade? Ele é homem ou é mulher? Ou ele é só um transexual? Ele deveria ser visto de acordo com o sexo que ele se enxerga. Com o sexo dele, pronto. Também penso assim. Então, ele é uma mulher. Se ele é uma mulher, como é que ele vai se aposentar? Como mulher? Ao se aposentar com a mulher, é justo porque a compreensão física dele, ele nunca vai ter um filho. A compreensão física dele é forte, é robusta. Eu vi, inclusive, aquele transexual da parada gay do ano passado, aquele que se crucificou, ele dizendo que vieram atacar ele e falaram, minha sorte é que eu dei uns cascudos e mandei os caras embora porque eu sou parrudo. Então, veja só, é questão de justiça. Eu sei que para isso na sua mente ou na mente de quem está ouvindo, isso é irrelevante. É irrelevante para um, mas o peso para o Estado, que vai ter que aposentar pessoas cinco anos antes e mantê-las dentro de um sistema que já está falido, é problemático. Desculpa, Feliciano, você está querendo dizer que a quantidade absolutamente diminuta de transexuais em relação... Foi você que disse que são milhões? Não, transexuais não manda, eu falei que são milhões. Mas o transexual não faz parte da homoafetividade? O transexual não tem nada a ver com o debate que a gente está tendo aqui. A gente está debatendo sobre direitos civis. Mas não é LGBTT? Sim, só que nós estamos debatendo união civil de pessoas do mesmo sexo. Aí, de repente, passou para transexuais e aposentadoria. Estamos falando de leis. Eu estou te falando de leis, eu estou te apresentando as leis. Existem situações que devem ser analisadas. São esses argumentos, Felipe, são esses argumentos que quando nós vamos para o debate as pessoas travam. Porque não é só um problema. Quando você abre um precedente para uma coisa, você cria um precedente para outras coisas. Por isso que tem que ter o debate. Por isso tem que vir para essa casa. Obviamente, por isso que eu estou aqui conversando com você também. Eu gosto. Tem que ter o debate aqui dentro da casa, não tem a menor dúvida. Infelizmente, você não é deputado. Infelizmente, você tinha que se candidatar para ser deputado. Infelizmente. Porque se você se candidata e vem para cá, aí o outro lado vai ter uma voz e nós vamos poder ir para o diálogo com o voto. Você vai poder criar um projeto de lei. E aí funciona. Imagina, Felipe Neto contra 90 deputados. Não, não, não. Você tem aqui, você terá apoio. Porque você é inteligente. Você não é agredente. Você não cospe ninguém. Você não xinga ninguém. Você não diz que eu tenho a minha impressão digital na arma de fogo que mata milhões pelo mundo. Porque você é inteligente. O que falta aqui é um debate intelectual. Por exemplo, eu te falei hoje quando você chegou aqui que eu fui hoje receber uma ligação da TV Câmara para ir para um debate sobre a homofobia com a deputada Maria do Rosário. A moça avisou que a deputada Maria só fala se for comigo. Por quê? Eu perguntei por quê. Ela falou que o senhor é um homem que tem equilíbrio. Isso não tem a menor dúvida. Então as pessoas com equilíbrio, nós podemos chegar a algum lugar. Se não for na base da conversa, na base de sentarmos, nós poderíamos evitar um milhão de confusão, Felipe. Se a União Civil for aprovada, vai ser aprovado o casamento. Se aprovar o casamento, ou naquele pensamento nosso, já foi aprovado, a União Civil pode colocar em risco a sacralidade das igrejas e pode colocar em risco outra coisa que nós não aceitamos, que é a adoção de crianças. Então é esse assunto que eu quero entrar agora. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não concordo com essa ameaça às igrejas. Eu não vejo essa ameaça às igrejas de uma maneira absurda. Porque você vive no Brasil. Se você vivesse na Europa... Eu acredito que se isso acontecesse no Brasil, sem dúvida alguma, viraria um debate muito maior. Eu não vejo isso acontecendo dessa maneira. Tem um filme no cinema... A obrigatoriedade de você ter que casar dois homens no setembro. Tem um filme agora no cinema chamado Deus Não Está Morto 2. Está no cinema. Inclusive, eu fui levar minha família para assistir. E mostra a realidade de alguns estados americanos. O Brasil se espelha muito nos Estados Unidos. Os estados americanos, lá não tem uma constituição como a nossa. As constituições são estaduais. Uma confederação. Alguns estados americanos proíbem as pregações. O pastor prega, dez dias depois, ele é obrigado a pegar o sermão dele e apresentar para o Ministério Público. O Ministério Público vê o que ele falou. Se ele infringiu, se ele citou, por exemplo, a Carta de Paulo aos Romanos, que fala que é uma afetividade não é bem vista aos olhos de Deus, o pastor pode ser preso por questões assim. Eu acho legal você citar a Carta de Paulo aos Romanos, porque eu gosto muito de entrar nesse assunto sobre a seletividade bíblica. E é obviamente que aqui é o seu campo de atuação, não é o meu. Eu acho que o que você tem de estudo bíblico eu não tenho de idade, talvez. Acho que o que você tem de experiência bíblica eu não tenho de idade. Então, obviamente, é o seu campo, é onde você manda. Um pouquinho só. É, imagina. Mas a teologia é muito abrangente, ela é muito diversa. Eu acredito muito que há diversas possibilidades de interpretação da Bíblia. Eu acho que a sua própria religião mostra isso. Não há um consenso dentro dos evangélicos sobre vários assuntos. O que eu acho, inclusive, interessante. Eu acho interessante você ter diferentes vertentes, diferentes interpretações, diferentes formas de pensar. Eu, por exemplo, conheço uma igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem uma drag queen dentro do seu grupo de pregação. É igreja inclusiva? É uma igreja super inclusiva, que trata completamente de maneira abrangente e aceitando os homossexuais e não enxergando na Bíblia uma forma de recriminar a homossexualidade. E eu acho curioso analisar a Bíblia dessa forma, porque há, sim, uma seletividade. E isso é claro. Eu acho que a seletividade bíblica é presente para qualquer pessoa, porque você precisa definir e decidir o que você considera aproveitável para 2016, para o século XXI, e o que você considera desaproveitável para 2016. Por exemplo, gostaria de fazer uma pergunta para você. Quantas citações bíblicas no Novo Testamento referem-se a homossexuais? Duas. Quais? A de Paulo. A Romanos. E o Macar... Apocalipse cita alguma coisa dentro desse sentido também. Na verdade, quem mais fala é Paulo. Jesus não fala sobre isso. Quem era, historicamente, e para a sociedade como um todo, historicamente, quem foi mais importante? Jesus Cristo ou Paulo? Cada um em seu sentido. Jesus foi o salvador da humanidade, mas foi Paulo quem cristianizou o mundo do seu tempo. Paulo desvinculou o cristianismo do judaísmo. Em compensação... Se Paulo não tivesse feito isso, os gays não seriam só tidos como um ato pecaminoso. Os gays seriam assassinados. Porque o judaísmo diz que o homossexual tinha que ser assassinado. É, exatamente. Inclusive, nas pregações de muitas igrejas evangélicas hoje, utiliza-se Levítico para condenar a homossexualidade. Quem fala isso é ignorante. Jesus veio e trouxe o mandamento acima de todos os mandamentos. Peraí, Marco. Eu acho maravilhoso você ter dito isso. Maravilhoso de verdade. Eu não sabia da sua posição em relação a isso. Quem cita Levítico para condenar a homossexualidade é ignorante. Eu acho que isso deveria ficar claro. É ignorante porque, embora seja o texto sagrado, aí muitos vão pegar o tempo. Como eu te disse, a Bíblia não é um livro comum. Se fosse comum, já estava descorada em um instante há muito tempo. A Bíblia é um livro, nós entendemos, divino. A Bíblia levou 16 séculos para ser escrita. Tem 40 escritores. Eu creio que só tem um autor, que é Deus. O Velho Testamento todo foi escrito para uma geração, para o povo de Israel, para aquele tempo. No Novo Testamento, Jesus trouxe a pregação do amor. Ao trazer a pregação do amor, ele continua dizendo que o pecado é pecado. Só que a forma de tratar o pecador é de outra forma. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. O homem que se você matasse filho de alguém, outra pessoa tinha o direito de matar você porque você matou o filho dele. Então, eram leis que, para aquele tempo, para um povo semita, para um povo que viveu na terra mulheres de anos atrás, funcionou. Vem Jesus e traz um novo sermão. Eis que vos trago um novo mandamento. Um mandamento que substitui todos. Se você amar o próximo como a si mesmo, acabou o seu problema. Só que amar não implica em você concordar. A mulher adulta, ela foi pega no ato de adultério. Vêm as leis. O Velho Testamento manda matar a pedrejada. Os homens trazem perto de Jesus. E dizem, a lei manda matar. O que o senhor diz? Jesus diz, quem não tem pecado... Que atire a primeira pedra. Exatamente... Mas vamos concluir a história, porque até aí é lindo demais. Vai, não pequeis mais. Jesus não fez nada de errado. Ele liberou a mulher. Só que quando ela foi embora, ele falou, filho, eu não te acusar, eu também não. Vai e não peques. Não pequeis mais. Porém, Marco Feliciano, a Bíblia pode ser contestada no ponto de vista homoafetivo? Não pode. Pode. Não pode, porque a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. No Velho Testamento? No Novo também. Então, se algum pastor não enxerga pecado na homossexualidade, não é um pastor. Não é pastor. Bíblicamente falando, cristianismo... Essas igrejas que vocês chamam de igrejas, nós não conseguimos vê-las como igrejas. São agremiações religiosas. Ou ela define uma sexualidade como pecado ou ela nem igreja não é interpretar um texto. É num todo. Porque só isso não é errado. Porque só isso é visto como não sendo errado e o restante tudo é. Veja só, quando eu era pequenininho, eu sou pequeno até hoje, mas quando eu era criança na escola dominical, a professora da escolinha deu um ensinamento para nós que eu nunca vou esquecer. Ela disse, o diabo bateu na porta do céu. E o anjo abriu a porta. Quando o anjo viu que era o diabo, ele fechou a porta na hora. Só que o diabo botou a mão. E quando o anjo fechou a porta, a mão do diabo começou a gritar, é minha mão, é minha mão. A natureza angelical, bondosa, abriu a porta para o diabo tirar a mão. E o diabo colocou o braço. O anjo forçou para fechar, o diabo começou a gritar, é meu braço. A natureza bondosa do anjo abriu a porta para ele tirar o braço e ele entrou com o corpo inteiro. A Bíblia diz que o que faz o homem errar não são as grandes coisas, mas são as pequeninas coisas. O preconceito. Você vê, no olhar de Jesus, o adultério, no olhar dele, não era quando o homem ia para a cama com uma outra mulher que não era dele. Ele diz que se você pensar e no seu coração desejar, você já adulterou. Cristianismo não é uma religião de condenação. Ele enxerga o ser humano a partir do ponto de vista da sua criação. Depende. Não, não depende. Não há relativismo nisso. Bom, voltando à questão da homoafetividade à luz da Bíblia, o amor de Deus é tão grande que ele colocou pontos finais em maldições, em mortes. Ele só diz que aquele que conhece Jesus como seu salvador e crê nele, encontra o caminho para a vida eterna. O problema deveria ser debatido de outro prisma, que você está aqui atacando a religião, mas ninguém fala... Não, não, não. Ninguém fala aqui sobre... Eu não estou atacando a religião, pelo amor de Deus. Sobre os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que deveriam sentar para falar. Até alguns anos atrás, o CID, que é o catálogo de doenças internacionais que eram tidos, a homoafetividade era vista como uma doença. Era visto. Isso mudou uns 30 anos para cá, 20 e poucos anos para cá. Ao mudar isso, ficou ainda dito pelo CID que não é uma doença, porque doença é aquilo que pode ser tratado com remédio. Se não é uma doença, ainda é um fenômeno de comportamento. Se é um fenômeno de comportamento, há que ser estudado. A minha briga aqui dentro sempre foi essa. As pessoas têm o direito de ser o que elas quiserem. Você quer amar um homem, dois homens, dez homens... Desculpa, você acha que alguém quer amar um homem? Mas é claro que quer. Eu quero amar uma mulher. Eu já amo a minha esposa. Você quer amar uma mulher. Você acha que alguém escolhe? Não é a orientação sexual dele? Você acha que alguém escolhe? É a orientação sexual dele, não. Não, não. Responde a pergunta. Sim ou não? Alguém escolhe ser gay? Felipe, olha, escolher? Não. Poxa, hoje eu vou ser gay. Depende. Tem coisas. Calma aí. Tem caso e caso. Daniela Mercury passou a vida inteira com um homem. Casou três vezes com um homem. Teve 200 filhos com um homem. Aí, de repente, falou assim, não, hoje eu quero ser gay. E virou gay. Pronto, acabou. Foi isso que ela fez? Não foi? Ela acordou um dia e falou que eu quero ser gay. Não, aí ela foi casada com três homens. Você já conversou com ela? Ela nunca quis conversar comigo, mas eu já li tudo sobre as coisas que ela escreveu. Nós temos hoje um cem número de pessoas no meu Brasil que sofrem muito, abruptamente, mas sofrem preconceito. Felipe, não adianta falar para mim, o óbvio é enxugar gelo. Eu sei que tem gente que sofre. Eu sei. Eu queria saber se essa briga toda que se faz se ajuda ou se atrapalha. Se mais ajuda ou se mais atrapalha. Eu acho que ajudaria muito se eu existisse, por exemplo, uma interpretação bíblica que não ficasse constantemente recriminando e repudiando a homossexualidade. A igreja que você está citando, que aceita a homossexualidade, existe dos últimos dois anos para cá. São pessoas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, pessoas que não aceitaram essa doutrina e criaram para si uma doutrina mais fácil. Eu acho ótimo que você crie uma doutrina mais inteligente. Eu não acho, porque cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é você deixar os seus prazeres de lado. Cristianismo é você abrir mão de sentimentos que podem te levar ao ato pecaminoso por uma coisa maior. Quando você diz que homossexualidade é pecado, você acha que isso é o quê? Felipe, eu tenho uma bíblia, eu tenho um livro de regra que me diz isso. Que te diz no Antigo Testamento. Não, me diz no Novo Testamento. Ele me diz no Novo Testamento. Ficarão de fora os afeminados ficarão de fora. Malakói? Você vai citar Malakói? Não, eu estou citando a Bíblia. Então, você está citando Malakói. A palavra Malakói em hebraico não significa efeminado. Significa o quê? Devasso. Os meninos devassos do Velho Testamento eram a mesma coisa. Não eram? Não, Felipe, nós temos o texto do Velho Testamento. Você está citando Coríntios, você está citando Coríntios. Amigo, eu vou citar a Bíblia aqui para você. Numa citação que claramente é repudiada pelos historiadores. Não, senhor. Os historiadores deles... Efeminados, primeiro, está dizendo apenas de um tipo de meio. E os sodomitas, vamos lá. Sodomitas também, a tradução do hebraico era para outro tipo. Era mulherengo. Sodomita era homem que fazia sexo anal, pelo amor de Deus, Felipe. Feliciano. Não, veja só. Feliciano, mulherengo, devasso, bêbado. É isso que Paulo condena em Coríntios. Como é que um homem afeminado pode ser mulherengo? Porque não é afeminada a palavra. Como não é? Existem várias traduções para a mesma palavra. Não é só malacói. Ela não é empregada só nesse texto. Não é só isso. Nós vamos ter que ter um debate teológico também aqui. Veja só. A Bíblia Sagrada e o Cristianismo têm um ponto pacífico sobre isso. A homoafetividade ou a homossexualidade é vista como pecado. E ponto final. Baseado no Velho Testamento. No Novo Testamento, no Novo Testamento, no Novo Testamento. Eu acho, Feliciano, que nós precisamos entrar em contato sempre com a nossa humanidade. Com certeza. Com o nosso senso de humanidade, que eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. É o nosso senso de humanidade. Eu acho que falta senso de humanidade quando você olha, por exemplo, hoje para um casal homoafetivo. Eu vou citar um exemplo de um casal americano que eu acho muito bonito. Que é o casal Neil Patrick Harris, com o marido dele. O Neil Patrick Harris é famoso por ter interpretado o Barney na série How I Met Your Mother. Não sei se você conhece, talvez suas filhas conheçam. Enfim, é uma série maravilhosa americana. Ele é homossexual, tem um casamento. Eles já estão há 12 anos juntos. Têm dois filhos lindíssimos. E fazem fotos lindas e têm um relacionamento muito bonito. E eu acho muito bonito quando eu vejo as fotos da família, Halloween, que eles gostam de se divertir, gostam de fazer fantasias, etc. E eles viralizam bastante esse conteúdo na internet. Eu acho que falta senso de humanidade quando você olha para algo assim. E você afirma categoricamente que o que vocês têm não é natural. E o que vocês têm não é uma família. Não, eu nunca disse isso. É uma família homoafetiva. Então, eu agradeço por isso. Mas, quando você olha para isso e diz, o que vocês têm não é natural. O que vocês têm é um desvio. Como muitos falam. É um desvio comportamental? É algo que precisa ser, que tem cura? Eu chamo de fenômeno comportamental. Eu não digo cura porque é só cura para aquilo que é a doença. Isso não é doença. Concordo. Eu acho que a palavra fenômeno não deixa de ser uma palavra bonita para desvio. Não, é um fenômeno. O fenômeno é aquele que tem que ser compreendido. E estudado. E quem pode compreender e estudar são profissionais que lidam com isso, com sentimentos. Eu não sou um profissional de sentimentos. Eu não posso. Eu fico com os meus ensinamentos sagrados. Eu criei exatamente naquilo que está escrito na palavra. Porque a palavra, para mim, é inerrante. E só, voltando aqui àquele assunto, você falou da palavra malakos e me surtiu uma luzinha aqui. Porque não foi isso que eu aprendi. Quando você pega a palavra malakos ou malakó em grego, ela é macio. Ela fala sobre macio ou leve. Também. Ela é aplicada em outras palavras exatamente para definir mulher. Por isso a palavra afeminados ou efeminados. A palavra tem múltiplas interpretações. Deixando essas questões lá. Mas só para deixar claro aqui que existe estudo sobre isso. O que eu acho que nós deveríamos fazer hoje, Felipe? Como deveria acontecer no mundo hoje? As igrejas serem protegidas com os pensamentos delas. E a sociedade ser protegida com os pensamentos delas. Um não interferir no outro. Acontecendo isso, acabou os problemas. Veja só, eu não me importo exatamente em nada. As duas pessoas se amam sendo dois homens ou duas mulheres. Eu não me importo. Isso não diz respeito a mim. Me importa quando eu fico chocado, quando eu estou perto de crianças. Às vezes as crianças ficam chocadas. Porque as crianças, geralmente, o natural é uma criança ser criada por um pai, uma mãe, ou por uma mãe, uma avó, uma tia, ou por um tio, um avô. Quando uma criança é criada por dois homens que casaram, por duas mulheres que é casada, é natural que ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade na escola. Porque as pessoas não conseguem enxergar isso de maneira natural. Por que não conseguem enxergar de maneira natural por causa de um preconceito, por causa da religião? Não, porque o mundo é assim. É a regra e a exceção. Esses casais são exceção. Devem ser respeitados? Muito. Podem fazer? Podem. A lei já dá todos os direitos a eles. Mas o que não podem é tentar fazer disso uma lei ou uma doutrinação. A minha briga aqui dentro, às vezes, que sou muito mal interpretado, é essa doutrinação. Quando você quer pegar isso e enfiar dentro da cabeça de uma pessoa, dizer para ela que é o certo. Como nós dois. Nós estamos divergindo aqui há horas. Você não tentou me... Doutrinar. Me doutrinar. Tem uma palavra mais bonita, né? Você não tentou fazer proselitismo. Como eu também não estou tentando fazer proselitismo. Porque você já tem a sua mente formada. E eu tenho a minha formada. Então, quando eu entro dentro de uma casa de leis, isso complica tudo. Você é contra a adoção por parte de casal homoafetivo? Sou. Por quê? Por ter estudado muitos psicólogos. E não cristãos. Até alguns ateus. O psicólogo diz, inclusive Freud dá a base. Ele diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente. De 0 a 7, de 7 a 12, vai fazer parte do perfil psicológico dela, do temperamento, do comportamento, do caráter dela. Freud diz que a criança precisa das duas visões, a masculina e a feminina. No pai ele enxerga o limite, na mãe ele enxerga o amor, o abraço. Uma criança que cresce dentro de uma casa com equilíbrio de pai e mãe. É claro que tem héteros também que fazem um monte de burrice e idiotice. Mas uma família saudável. O pai é saudável, a mãe é saudável, eles se amam. Tem divergências, como todo casal tem. Mas que amam e passe esse amor para o filho. É natural que essa criança vai crescer com equilíbrio. Porque ela teve a visão dos dois. Ela teve a visão do pai e da mãe. Porque ela foi feita a partir de um pai e de uma mãe. Essa é a visão psicológica. Quando uma criança é criada apenas por dois homens ou apenas por duas mulheres, falta a visão de um ou de outro. Isso vai ficar bem claro e marcado dentro dela. A criança aprende. Porque ela vê, ouve. Já hoje existem casos de crianças que foram criadas com homossexuais e se tornaram homossexuais. Também tem casos de não. Então não é base, não é regra. O meu problema com a adoção, vou falar como parlamentar agora. Eu te dei a palavra como pastor. Como parlamentar. O meu problema de adoção é muito mais grave. Nós temos no Brasil hoje 30 mil casais héteros na fila querendo adotar. E hoje, se fosse hoje no distribuir as crianças que estão prontas para adoção, só temos 5 mil crianças para adoção. Somente 5 mil que estão com os papéis liberados, que a justiça já resolveu o problema, que o Ministério Público já resolveu o problema. Quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, eu tratei de um caso talvez mais maquiavélico de todos. Uma família adotou uma criança e a criança, três anos depois que a família, o Ministério Público veio e tomou a criança e devolveu para o casal antigo, para o pai e a mãe biológico, que batiam na criança, que bebiam muito, só que o Ministério Público entendeu que o pai e a mãe parou de beber, então agora pode cuidar da criança. Então, cria-se transtornos. A burocracia brasileira é um grave problema. Então, para mim, hoje, o maior problema de adoção no Brasil é esse. Esse não tem nada a ver com questão homossexual. Eu estou dizendo qual é o maior problema de adoção no Brasil. E esse é o maior problema. Porque se tivesse isso, não teria criança para ninguém adotar. Não sobraria criança para ninguém adotar. E isso não tiraria da normalidade. Existem casos e casos. Eu te mostro aqui agora, se eu abrir a internet, dupla homossexual que bateu e estuprou o filho adotado. Isso não pode ser usado como exemplo para nada, desculpa. Eu sei. Como também tem héteros que maltratam os filhos. Exatamente. Eu li aqui agora há pouco um pai que injetou no filho biológico o vírus HIV. Então, nós vemos um mundo louco. Para mim, Felipe, o normal deveria ser o normal. Desde que o mundo é mundo, é assim. A família é constituída assim. É o pai, a mãe, o filho. Eu não tive pai presente em casa, mas tive um avô. Então, a figura dele me deu limite. Eu li para ele, tive limite do... Eu gostaria de entender esse seu discurso melhor. Eu não tive a presença do meu pai na minha vida até por volta dos meus sete anos. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Não teve homem na minha criação. Eu não me tornei homossexual. Eu sou meio gay, sou meio gay, mas não sou homossexual. Vocês estão vendo aí, não fui eu que disse. Sabe como é que é, né? A questão de ter medo de barata, né? Isso é ser gay? Isso é preconceito. Isso é homofobia. Eu sou um cara muito em contato com meus sentimentos femininos. Sou um cara muito emotivo. Eu choro vendo comédia romântica e tudo mais. E não tenho vergonha nenhuma de ter esse contato com a minha feminilidade. Meu pai entrou na minha vida mais tarde. Me dá uma aula sobre isso. Você é sensível a ser feminino, Felipe? Você sabe do que eu estou falando, né, Feliciano? Não estou. Não sei. Eu estou tentando... Não sei. Eu estou falando exatamente desse comportamento social de enxergar nisso fatores femininos. Mas isso é preconceito. Óbvio que é preconceito. Ser humano é ser humano. É óbvio que está errado. É isso que eu estou querendo mostrar também para você. A partir do momento que eu não tive a entrada do meu pai na minha vida, que eu cresci exatamente com essa visão que você falou da mulher é o carinho, o homem é o limite, etc. Minha mãe teve que ser as duas coisas, tá? Parabéns para a sua mãe. Foi uma guerreira. Eu não sinto falta de absolutamente nada. Nada. Eu não sinto que eu cresci de uma maneira desequilibrada. Eu não sinto que se eu tivesse tido meu pai desde o início, minha vida seria diferente hoje. Eu acho que existem muitas mães solteiras que também gostariam de adotar, como minha mãe em determinado ponto quis, mas ela acabou não adotando por questão financeira mesmo, vem de uma família pobre. E hoje há essa grande discussão de que gays não podem adotar crianças. Já foi vencido, todos os gays já estão adotando. Mas eu queria entender como que você consegue enxergar a humanidade em você olhar para isso e falar que isso está errado. Eu expliquei para você. Eu usei a ciência para isso. Você sabe que como religioso eu sou contra... Mas, Preciano, essa questão não é debaixo, isso não é unanimidade, isso não é um consenso psicológico. Não é unanimidade para você me dizer que você não teve problema. Eu fui criado e tive problemas. Clodovil, quando esteve aqui, deu o anúncio, falou assim, eu não era homossexual, eu fui criado por um casal homossexual e aprendi com eles a ser. E hoje eu carrego traumas dentro da minha vida. Veja debates do Clodovil. Então, existem casos e casos. Esse é o problema. Você não pode medir uma coisa por apenas uma coisa. Mesmo o que eu não acredito, que alguém pudesse ser ensinado a ser homossexual, é o que eu absolutamente rejeito. Não, não é ser ensinado. Ser condicionado. Não, o ambiente te cria, você é fruto do meio onde você vive. Eu discordo em relação à sexualidade. Eu acredito sim em vários fatores em relação a isso, principalmente a criminalidade, principalmente a marginalidade como um todo. Eu acredito sim... Respeito esse pensamento. Eu discordo. Você acha que a influência do meio não pode gerar um criminoso? Sim. Eu estou falando que eu discordo na questão da homoafetividade. Ok. A questão que eu defendo e que eu acredito é, não estamos debatendo se nasce ou se não nasce homossexual. Estou debatendo que, para mim, no meu ponto de vista, não é uma escolha. Eu não acho que haja escolha. Eu não acho que a pessoa decida ser. Eu acho que é algo que é impossível da pessoa, enfim... Talvez seja possível ela lutar, passar anos da vida dela lutando contra aquilo, de certa forma até reprimir esse sentimento, como você deu exemplos aqui. Mas eu não acredito que alguém acorde um dia e decida ser homossexual ou que isso seja, de qualquer forma, condicionado por pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Eu acredito porque eu estudei, tem provas científicas disso, tem testemunhos sobre isso. Eu acho que se existissem provas científicas disso, não haveria debate. A científica que nós falamos é sobre a psicologia. E a psicologia, eu te disse aqui no início, como ela no Brasil é tomada. Existem inúmeros psicólogos que discordam de você. Existem 200 milhões a mais desses que concordam comigo. Só que se calam. 200 milhões eu acho difícil. Não estou dizendo assim, para falar que é um número maior. Existe no mundo todo, como eu te disse... Como é que você sabe se eles se calam? Porque hoje, você falar... Eu te disse aquilo ainda do nosso debate, fale de qualquer coisa e você tem liberdade. Fale de um homossexual. E fale que você é contra o casamento gay. Fale que você não concorda. Só explica, só faça isso. Só faça isso e você vai ver o que vai acontecer com você. Já ouviu falar de Lec Valessa? Não. Lec Valessa é um prêmio Nobel do trabalho. Uma das mentes mais brilhantes do mundo. Polonês, terra de papas. Lec Valessa foi questionado em uma entrevista, como nós estamos aqui, você é a favor do casamento gay? Ele falou, não, eu não acho correto. Eu tenho uma criação assim, assim. Lec Valessa postou depois nas páginas sociais, você pode encontrar isso na internet, dizendo assim, o ativismo gay é cruel. Porque ele vivia de dar palestras, era prêmio Nobel. Todas as palestras dele ao redor do mundo foram canceladas por causa desse posicionamento dele. O dono do macarrão Barila, o ano passado, sendo questionado, disse, se você colocaria uma família homoafetiva na televisão fazendo a propaganda, ele disse não, porque ele falou o que eu disse, é da regra para a exceção e não da exceção para a regra. A família tradicional ainda é vista como pai e mãe, então, por causa disso houve uma comoção contra ele. A rede TV no Brasil, você que mexe com mídia, era bom saber disso, é a única rede do mundo que ficou fora do ar 24 horas, porque alguém falou alguma coisa sobre homossexual e o Ministério Público de São Paulo tirou do ar. Nem Hugo Chaves, na Venezuela, conseguiu fazer isso. O problema maior que eu acho sobre a homoafetividade no nosso século é o relativismo. É o relativismo, é a benção das grandes instituições que promovem, que promovem, não, que sustentam com muito dinheiro a comunidade gay. É, para mim é um problema muito sério também a igreja não pagar imposto. Mas a igreja paga imposto de outra forma, os membros da igreja pagam. Pagam? Pagam. Todos os membros da igreja pagam, são brasileiros. Mas a igreja não paga um centavo. A igreja usa o seu dinheiro para construir santas casas. Você sabia que os hospitais... Você já ouviu falar de alguma santa casa que salvou alguém ou não? A gente vai falar... Deixa eu falar aqui, você já ouviu falar de alguma santa casa que salvou alguém? Você já ouviu falar de que alguém entrou dentro de uma igreja e aprendeu a ser marginal? A igreja é o órgão que mais ajuda o Estado. Eu adoraria ver igrejas, instituições religiosas como um todo pagando imposto. Eu acho que seria, no mínimo, justo. Veja só... No mínimo. É uma discussão. É uma discussão. É uma discussão por quê? As igrejas exatamente não pagam imposto no nosso país. Se você permitir eu falar agora, sem a gente fazer nada de maneira jocosa, é por isso. A igreja é vista pelo Estado, ainda hoje, em todo o mundo, como uma entidade, uma instituição, talvez uma das poucas que ainda tem credibilidade. Tem pontos... Existem casos pontuais. Tem um maluco aqui, tem um bandido aqui, tem um extortidor da fé ali, tem um outro ali. Mas o bem que essas igrejas promovem à sociedade, o equilíbrio que elas promovem à sociedade, o número de dependentes químicos que saem todos os anos, o número de pessoas que são visitadas em hospitais, o número de pessoas que são visitadas dentro de cadeias, o maior índice de reinclusão do ser humano que foi para a cadeia através da igreja é altíssimo. Não existe outra instituição que consiga devolver a pessoa para a sociedade que não seja igreja. Isso o Ministério Público fala. Então a igreja já tem um trabalho gigantesco. Falta auditoria, falta fiscalização. E igreja virou negócio, sim. Eu venho do Engenho Novo, um bairro pobre pra cacete do Rio de Janeiro. Eu vi do meu nascimento, do momento que eu me tenho recordações, até os meus 21, 22 anos, que foi quando eu saí de lá, o quanto proliferou igrejas dentro daqueles bairros extremamente pobres e igrejas onde todo mundo conhecia a índole dos pastores. Não estou dizendo que eles são a regra. Eu não estou recriminando a religião. Essas igrejas recuperaram pelo menos um drogado. É óbvio que devem ter recuperado, Feliciano. Recuperaram pelo menos um traficante. Isso justifica? Amigo, olha, não justifica, nenhum crime se justifica. Obrigado. Mas essa igreja fez algo dentro daquele lugar? Eu espero que sim. Ela fez algo dentro daquele lugar que o Estado não conseguiu fazer. Mas o Estado precisa olhar. O Estado não pode simplesmente deixar a proliferação de igrejas, continuar a deputada, sem pagar imposto. Se o Estado não olha, é porque ele sabe que o que essas igrejas fazem é infinitamente maior do que as pessoas pensam que elas fazem. O Estado não é bobo. Não? O Estado tem a BIM. Não, Felipe. Felipe, o mais bobinho aqui nesse parlamento é deputado federal. Aqui dos 513, o mais bobinho aqui é deputado federal. Então imagina, não há político bobo. Existe antibalcaráter. Existe político de balcão. Existe corrupto. Isso existe em todo lugar. Não é só na igreja. Isso existe no seu meio. Isso existe em todo lugar. A corrupção, você sabe, que no nosso país ela é cultural. Então é horrível falar disso, mas é cultural. Começa na base. Começa com as crianças e chega até aqui. Se nós não curarmos através da educação... Nós estamos aqui debatendo o sexo dos anjos há algum tempo e nós deixamos de falar que solução a gente pode encontrar para um país. Educação. Sem dúvida alguma. Se a gente não mexer na educação do país, um não vai respeitar o outro, um não vai falar com o outro, um... Mas essa educação não pode vir acompanhada de ensinamento religioso dentro das escolas. Por que não? Por motivos óbvios, o Estado é laico. Não, não, não. Se ensina um ateísmo na escola, por que não pode se ensinar uma religião? Se ensina um ateísmo nas escolas? Se ensina evolução. E a evolução é só uma teoria. Hum, e aí? Se é assim, porque já que vai ensinar uma criança... Chamar a evolução de teoria... Mas a evolução é uma teoria, Felipe. O homem não veio do macaco, não há comprovação científica para isso. Se você está acreditando nisso, eu vou falar, Felipe, tem que voltar para a escola aqui. É verdade. Veja só, o homem não veio do macaco. O homem veio de uma varinha de condão, gente. E a mulher de uma costela. O homem foi criado por Deus. Do barro, né? Do barro. O homem, isso já é provado, sabia? É provado. Existem mais de 80 elementos químicos dentro do seu corpo, inclusive o ferro. E o ferro vem de onde? Isso prova que o homem veio do barro. Nós somos terra. Por que a gente volta para a terra, Felipe? Porque nós somos terra. Tem costela na mulher também. Isso também prova que a mulher veio da costela. Sim, é claro. A mulher veio de uma cirurgia feita pelo próprio Deus. E eu acredito piamente nisso. Nós podemos debater aqui a criação, porque todo mundo fala assim, o homem foi criado em... O homem foi criado em que dia da criação? Você estudou a Bíblia, você citou aqui. Ah, não. Gênesis não. Fale, amigo. Completamente Gênesis. O homem foi criado no sexto dia e no sétimo Deus descansou. Eu já fui para debates aqui com professores de evolução e deixei eles caladinhos, porque eu falei para eles que todo mundo pensa que a Bíblia é um livro de alegoria, pensa que é um ensinamento lúdico. E não é um ensinamento lúdico. Eu mostrei para ele o Big Bang dentro da Bíblia. A ciência não diz que o mundo veio do Big Bang? É isso que a ciência diz. O Big Bang, sem dúvida, é uma teoria. Pois é, mas é uma teoria que eles conseguem captar aqui na televisão quando você liga num canal que não tem nada. Aquele ssssss. É o eco da explosão que até hoje perambula pelo espaço. Stephen Hawking. Isso está escrito no livro Universo numa casquinha de nós, o grande físico britânico. Pois bem, eu mostro a ciência, eu digo que a ciência e a Bíblia podem caminhar junto. Sem dúvida. Francis Collins, o líder do mapeamento do gênero humano, é cristão. Sim. Não tem a menor dúvida de que as duas coisas a caminhar. E ele mostra. Quando a Bíblia diz que o mundo foi criado em seis dias, e no sétimo da educação, não está falando de seis dias de 24 horas. Agora, se você quiser forçar, por exemplo, ensino religioso para o meu filho, você está interferindo no meu direito de educação do meu filho. Sim. E aí eu não permito. Veja só, a Constituição Federal diz outra coisa. O 210 da Constituição, se não me falha a memória. Mas ela obriga? Não, é facultativo. Ok. Mas é constitucional. Esse é o pensamento. Nós temos que tentar voltar no tempo e entender a mente do constituinte. O constituinte não escreveu um livro por escrever. Ele escreveu alguma coisa. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a segurar a formação básica comum, respeito a valores culturais, artísticos e nacionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais de escolas públicas de ensino fundamental. O constituinte entendeu o que o ensino religioso tinha que ser. Eu tenho um projeto de lei aqui. Você não considera isso atrasado? Deixa eu te contar. Eu tenho um projeto de lei aqui. Você acha que é certo ensinar um bandismo na escola? Deixa eu te contar. Calma, eu vou chegar lá. Eu tenho um projeto de lei meu, que foi o primeiro projeto que eu apresentei quando eu entrei aqui, para tornar obrigatório o ensino religioso na escola. Eu, calma, eu apresentei esse projeto para promover uma discussão. Eu sei que isso nunca ia passar. Eu promovei, dentro do projeto, eu não coloquei o ensinamento de uma religião. Eu coloquei o ensinamento, os grandes ensinamentos das religiões. Todas as religiões, independente da qual seja, elas convergem para o bem comum da sociedade. Toda religião entende que você não pode matar... Até o Islã, tirando a parte que ele fala dos infiéis, que sou eu, você e mais alguns aí, né? Tirando isso, e o deputado Jean Wyllys tem um projeto que ele quer que o Islã seja aplicado na escola do Brasil. Sabia disso? Não sabia. É um projeto de lei dele. Como eu disse, Jean Wyllys não é alguém que eu estou afiliado ou que eu tenho qualquer tipo de conexão. É um projeto de lei do deputado Jean Wyllys. Ele assina com cinco deputados dizendo que a cultura Islã e o ensinamento Islã tem que ser apresentado na escola de maneira obrigatória no Brasil. E eu questionei ele, porque o Islã, hoje o Islã, a charia e outras coisas mais, diz que o homossexual tem que ser pendurado no guindaste, jogado em cima de um prédio. E eu questionei ele sobre isso. Mas deixando isso para lá. Eu apresentei esse projeto. Eu queria saber por que, sendo facultativo, nenhuma escola apresenta o ensino religioso hoje. Mas é constitucional. Eu queria saber qual o motivo. Eu despertei a curiosidade do povo. E aí foi feita audiência pública e os professores disseram que eles não estavam gabaritados para ensinar porque não sabiam o que ensinar. E não havia cursos preparatórios. É, isso é fato. Realmente. Você tem um professor capaz de ensinar todas as grandes religiões, todos os pensamentos filosóficos, sem dúvida é difícil. Mas não é filosofia. Quando a gente fala de religião, a gente fala de religação. A palavra religião vem do grego, do latim, na verdade, é o verbo religare, ligar de novo. É ligar o ser humano àquilo que é metafísico, àquilo que transcende. Falta ao ser humano aquilo que é metafísico, àquilo que transcende. Dostoiévski disse assim, todo ser humano tem dentro dele uma lacuna. E ele diz, é do tamanho de Deus. Ele não diz que Deus é. Mas então você não prega a obrigatoriedade de ensino cristão dentro das escolas. Não, não, não. Eu quero um ensino religioso que seja assim. Eu quero que dê a base para a criança, para ela olhar para o céu e questionar. Isso aqui veio só de uma meba, tudo que nós temos aqui, foi uma explosão. Não tem algum ser. Por que a gente chora? Porque toda vez que nós estamos no meio de um colapso, todo mundo grita por Deus. Então existem coisas que é inerente do ser humano. Na revista superinteressante, de uns cinco anos atrás, foi uma matéria interessante. Foi o que é científico. Eles dizem que os cientistas chegaram à conclusão de que se você colocar duas crianças em uma ilha isolada e der para elas a subsistência da existência e não falar de religião nenhuma para elas, nada, com 30 anos elas vão estar adorando um coco. Ah, mas isso é fato. Mas a história da religião toda é baseada nisso. O primeiro Deus era o Sol. Então, porque o ser humano busca, ele busca aquilo que é metafísico. Enfim, isso aí, a gente foi completamente para longe da discussão. Não, não fomos não, não fomos não. Falando do ensinamento religioso na escola. Porque nós estamos dando base à criança. Se todo ser humano procura algo divino, não importa o nome, por que não dá a eles, então, o norte? Se a gente pode ensinar uma criança... Porque o seu norte pode ser errado do meu. Não, mas é o que eu estou dizendo, vamos criar, vamos ser baguei. Pode não ser o mesmo que o meu. Ninguém vai chegar no norte. Não, vamos chegar no norte. Claro que a gente chega. Como é que um ateu e um cristão vão chegar no mesmo norte? Vamos só. Ó, nós vamos ensinar aqui o ensino religioso. Qual deles? Vamos pegar aqui 10 pontos das principais religiões do mundo. Que todas elas convergem para cá. Todas dizem não matar e respeitar o próximo. É, você está transformando em uma aula de cidadania, que eu acho interessante. Dê o nome que quiser, mas é um ensino com princípios religiosos. Eu, inclusive, defendo que deveria ter aula de cidadania nas escolas, porque as pessoas não dão valor a isso. A aula de cidadania é básica. Eu queria o SPB na escola, a Organização Social do Brasil. Eu queria a... Como é que era? Eram duas matérias que eu tinha na minha escola. Era o SPB e a Educação Moral e Cívica. Esse eu tenho medo. Eu não tenho medo. Educação Moral e Cívica eu tenho medo porque quem dito que é moral homossexuais era tido como imoral. Não, mas não é nesse ponto, né? Aí você está sendo indicado demais. Exato, mas aí depende do professor. Mas é o moral como cidadania, não é o moral como o dia a dia na sociedade. Bom, de certa forma, vamos resumir tudo que nós chegamos aqui. Vamos lá. Ok? Primeiro ponto... Falamos muito, né? Quantas horas é? Nossa, bastante. Duas horas de debate? Que coisa boa. Em primeiro ponto, ninguém se desrespeitou. Graças a Deus. Isso foi fundamental. Segundo, nos respeitamos em discordar. Então, você acredita num lado sobre alguma afetividade ou acredita em outro. E as pessoas que assistiram até aqui são absolutamente livres para defender e pensar o que vocês quiserem. Desde que não desrespeite. Eu acho que se teve um ponto comum que a gente chegou aqui foi sobre pregações que condenam, que apontam o dedo, que pregam levítico de uma maneira muito incisiva e tudo aquilo, são pregações, e não só pregações religiosas não, pregações sociais, tá? Discursos sociais. Que são discursos inflamados da maneira equivocada, porque eles pregam a violência, eles acabam incentivando a sociedade para um radicalismo que não é preciso. Agora, se você quer acreditar que é pecado, você tem liberdade para isso. Se você quer, dentro da sua igreja, pregar o que você acredita. E só lá dentro. Está absolutamente certo. E as pessoas que lá estão, se estão lá dentro é porque pensam daquela forma. Isso eu também defendo. Acredito em liberdade religiosa, acredito em liberdade... Acho que liberdade é o principal aqui, desde que essa liberdade não seja, por exemplo, para dizer que você tem um demônio no seu corpo, você tem que tirar isso de dentro de você, todo esse discurso que leva para a violência. Quando você diz que tem um demônio... Não podemos esquecer que na mente de um cristão, principalmente pentecostal, nós acreditamos que há interferências espirituais. Claro. Nós acreditamos. Então, as pessoas, alguns dão nomes assim, como demônios, chamam até de Exu Caveira, Tranca Rua, Preto Velho, Negra Velha, Beuzebú, Astarote, não sei que nome. As pessoas colocam nomes assim, espíritos. Eu prefiro crer, porque eu conheço pessoas que estão na igreja há anos, que sofrem internamente com isso. Já passaram por sessões e sessões de exorcismo e nunca mudou na vida delas. Eu sei da dor que algumas pessoas que carregam sobre si essa marca da homoafetividade e são cristãs, com a luta interna delas. Eu já chorei com muito deles. Já perguntaram para mim como é que se resolve. Eu falei assim, não sei, porque eu não sou... Chegou uma hora que o pastor não conseguiu fazer. E para mim, quem poderia ajudar seria uma pessoa que cuidasse da área da mente. Porque todos os que eu conversei, como eu te disse aqui, a grande maioria sofreram algum tipo de abuso. E eles atribuem a esse abuso o estado de orientação sexual deles. Se é uma orientação sexual, só termino aqui para falar isso, se é uma orientação, pode haver sim uma desorientação e até uma reorientação. Mais uma vez, concordamos em discordar. Sim, porque eu tenho aqui, eu tenho exemplos. Eu tenho um milhão de pessoas que deram testemunho disso. E aí eu cito até a sua própria citação de que a exceção não faz a regra. Mas enfim, a gente se respeitou, a gente chegou aqui. Ninguém mudou a mente do outro, mas serviu para muitas pessoas ouvirem. Eu não consegui mudar a sua mente que eu não sou um lixo, por exemplo. Não, isso obviamente, a primeira coisa que eu falei foi que eu me equivoquei nesse sentido. Estou brincando, estou de provocar. Foi como você falou, todos nós nos equivocamos, surtamos, falamos bobagem, acontece, a gente acaba às vezes exagerando. Mas principalmente a gente mostrou aqui pensamentos opostos sem precisar se agredir. E eu gostaria muito que isso acontecesse nas conversas na Câmara, que isso acontecesse nos diálogos nas ruas, que isso acontecesse na vida das pessoas. Que elas pudessem debater os assuntos sem precisar xingar, ofender, botar o dedo na cara. Cuspir. Cuspir, enfim. Tanto um quanto o outro. Se você tomou uma cuspida, também não cuspe de volta. Acho que existe, como eu falei, erros de todos os lados. Nós estamos vivendo um momento muito ruim na Câmara. Toda essa situação no país, o nível dos debates na Câmara está baixo. Muito. Nós nunca tivemos um nível tão baixo de debates, onde palavras de baixo calão têm sido usadas. Isso não desrespeita a sociedade brasileira, mas isso mostra também o parlamento é um reflexo da sociedade. A sociedade mandou esses parlamentares para cá. Então nós temos o bônus e temos o ônus. Infelizmente, eu queria que fosse diferente. Eu queria que houvesse mais diálogo, eu queria que houvesse mais amor, eu queria que houvesse menos ódio. Eu queria poder, por exemplo, sentar em qualquer lugar com pessoas que têm uma orientação sexual diferente da minha e a gente poder, uma boa poder, tomar um café, comer, bater papo. Mas o que criou no nosso país nos últimos anos foi uma separação de classes. A polarização. Isso aí é uma consequência também da própria política. É horrível. Mas você vê, o que fizeram comigo mesmo, eu não sei se você tem a impressão hoje, eu fui pintado de uma forma para a sociedade que eu sofri. Eu sofri ataques na rua, eu apanhei, eu tive que tirar uma filha minha da universidade no Brasil porque os professores atacavam minha filha. Então não se existe isso numa democracia. Eu tive crianças minhas, eu tenho três filhas italianas, né? Karen, Ketley e Camille. As pequenininhas tiveram que ter tratamento psicológico. A minha esposa contraiu uma doença psicossomática. Ela passou dois anos tomando ribotril, com refluxo, sentindo ânsia de morte, por causa dos ataques que nós sofremos. Chegar na porta de uma igreja e chegar a 50 homossexuais, não homossexuais, ativistas, como eu sempre falo, eu deixo sempre bem claro, tem o ativista homossexual e tem o homossexual. Eu sou amigo do Felipe Campos, jornalista, homossexual assumido. A gente sempre tem os altos papos, ele gosta de mim, até me passou vergonha no programa da Luciana Gimenez o outro dia, falou que me pegava o miserável. Felipe, essa eu não te perdoo. Então somos amigos, fizemos essa amizade. E os que não gostam de mim são pessoas que nunca sentaram comigo para conversar. Eu posso ter meus pensamentos, eu posso não gostar da sua roupa, Felipe. Isso não me faz ser seu inimigo. Na política não pode haver inimigos, nós temos adversários, adversários políticos. É como dois advogados, são amigos, estudaram junto, um defende, um é contra, o outro é a favor. Brigam no plenário, fazem o porquê um está defendendo, quando termina vão tomar um café junto. Era isso que eu queria poder fazer aqui com os parlamentares que são contrários ao meu pensamento. Mas aqui não tem jeito. Ou você é assim ou você é assado. Infelizmente, é assim que o Brasil vive. Peço desculpa, aproveitar aqui também. Eu queria, quero pedir aqui desculpa à juventude que passaram aí anos de 2013 para cá, pensando que eu sou um assassino de gays, pensando que eu sou uma pessoa que luta contra direitos. Eu tenho aqui duas funções, eu sou um parlamentar e sou um pastor. A figura do pastor, aqui dentro não voga nada, a não ser pessoalmente que quando eu vou para lá eu faço minha oração e peço para Deus me ajudar. Lá dentro, os meus argumentos têm que ser jurídicos, têm que ser constitucionais. Eu posso defender uma coisa que você não gosta, isso não me faz um monstro. Você tem o direito de pensar o que você quiser. As desculpas que eu peço é por você ter sido enganado. Por exemplo, o Felipe fizeram mais de, na época nós conseguimos denunciar 180 perfis de Facebook fake. Tinha alguns que eram Feliciano racista. A Xuxa reproduziu um Twitter que ela me provocou um mal sem tamanho. Ela retuitou uma palavra que dizia que eu, Marco Feliciano, disse que a alma de um bebê negro, quer dizer, um bebê negro não tinha alma. Imagina uma pessoa como você que tem uma responsabilidade mesmo, você tem milhões de pessoas, pega uma coisa sem saber e coloca para todo mundo ver. Você não sabe o que eu sofri. Eu tive que expor, por exemplo, a minha família, se permitir, eu tive que pegar uma... Eu tenho aqui uma foto. Pelo menos eu tinha. Ah, está aqui. Não sei, não vai dar para ver meu pai, que é um borrão preto, né? Eu tive que mostrar para todo mundo quem eu sou, que eu sou filho de um negro, uma mãe bugra. Então, eu nunca fui racista, nunca fui homofóbico, eu nunca promovi o ódio, eu nunca bati ninguém. Os meus pensamentos religiosos ficam dentro da minha religião. E mesmo assim, eu tento ser o mais justo possível como Cristo foi. Tento seguir os passos dele. Sou imperfeito, como todo ser humano é imperfeito. Aqui dentro do parlamento, nunca lutei contra direitos. Eu sempre fiz questionamentos. Bom, isso... Obrigado a todos aí. Isso que você passou e passa, em menor escala eu também passo. Essa polarização que a gente discutiu, eu sou visto como esquerdista, eu sou visto como comunista, né? Porque eu defendo a comunidade LGBT. Algumas bandeiras sociais. Algumas bandeiras sociais que não fazem, não são... Isso eu gostaria muito que vocês entendessem. As bandeiras sociais, elas não são reivindicadas, ou pelo menos não deveriam ser, pela esquerda. A direita pode sim abraçar causas sociais. E economicamente, eu sou uma pessoa de direita. Eu sou uma pessoa que defende livre mercado, que defende privatizações, que defende concorrência. Um Estado mínimo? Eu defendo um Estado não tão dentro, principalmente, do setor empresarial. Sabia que os Estados Unidos só tem duas estatais? Sim, lógico. Exatamente. Um Estado mínimo, e por isso que aquela nação funciona. Você acredita em Estado mínimo? Acredito. Olha só. Aí você descobre que você defende pensamentos econômicos semelhantes ao pastor Marco Feliciano. Eu sou liberal. E da nossa turma radical, eu acho que eu sou o menos radical. Eu sou de centro nessas questões sociais. Como eu te disse, eu, por exemplo, não sou contra a união estável. Eu tenho divergência com a união civil. Então, por quê?